Sejam bem-vindos, estamos aqui na Inglaterra no circuito de Silverstone, onde a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Moto3 está por começar. O céu está limpo e os últimos relatórios do clima dizem que as temperaturas continuam na média. As contas e pilotos estão prontos para partir aqui em Silverstone, onde, em apenas alguns segundos, mais um grande emprego da Grã-Bretanha terá início nesse antigo aeroporto. Sejam bem-vindos ao nosso B8, é quem fala com vocês, é o Chris 3, mais uma série de MotoGP. Estamos aqui na Moto3 em Silverstone... Nem sabia que essa ataque ia me atrapalhar. Estamos aqui em Silverstone em busca de uma boa posição, e apesar de não ter largado em uma boa posição, né? Eu vou entrar nesse assunto já daqui a pouco. Eu estou aqui correndo, são 18h10, eu tenho que sair 18h30, né? Então, já vi, né? Deixa eu só fazer aqui o esqueminha aqui. Passei. Jogar aqui por dentro, ver se consigo passar mais uma galera. Estou passando. Bom, o que está acontecendo aqui com a moto? Vamos lá. Faz muito tempo já que está saindo a parte direito, né? Então, vamos lá. Eu comprei já o segundo... O segundo... Como é que chama? O segundo... O segundo oficina, né? Me dá direito a fazer dois aprigores ao mesmo tempo. Ainda não os fiz, né? Porque tem verba, né? Então, só pus um lá para fazer. Fica prontos seis semanas. Eu não lembro, mas eu acho que foi de suspensão. Eu não sei. Tá? Foi mal, Guevara? Foi mal. Foi muito mal. É... Então, basicamente, é isso. Nossa moto está ficando para trás mesmo, né? Vou passar uma moto agora na minha rua. Obrigado, cara. Você participa do vídeo. Muito obrigado. Então, assim... Os caras estão conseguindo evoluir. E eu preferi gastar dinheiro com outras coisas. Para na segunda temporada nós termos... É... Uma economia, né? Eu pensei mais a longo prazo do que a curto prazo. Enquanto isso, eles deram o pilares nas motos. E eu... Não. O resultado é basicamente isso. E essa é a minha escolha, beleza? Se vocês chegarem décimo, pelo menos eu vou ficar felizão. A moto está em... Total... Total não, mas... 80... Blah! 80% e 90% voltado para aceleração. E voltado para a curva, no caso. Porque a Silverstone, né? Quem joga jogo de corrida está ligado no esquema que é. Bom, eu estou um pouquinho sumido aí, né? Já vim avisando faz um tempo, né? Porque eu estou até cansado, cara. Está rolando um plantão lá no trabalho que está, ó... Acabando com a minha força. Mas, enfim... Justamente por causa disso. Porque eu tive de trocar de horário, né? Então... Eu estou me readaptando aqui a fazer as coisas aqui. Porque agora eu tenho que acordar tipo 7 horas da manhã. Para poder dar tempo de fazer tudo, né? Esse vídeo aqui, por exemplo, vai provavelmente ser atrasado. Não sei quando esse vídeo vai conseguir sair. Justamente por causa disso. Porque eu só consegui gravar na quinta-feira. E normalmente... Quando eu não atrasava, eu já animava o GP. Porque eu gravava na... Porque eu gravava na segunda, né? E ia editando ele ao longo da semana. E geralmente quarta-feira já estava pronto. Né? Normalmente terça-feira eu pré-cortava. Quarta-feira eu editava e já renderizava. Já tacava no YouTube. E só ficava lá programado esperando para ser lançado. Então eu estou me organizando com algumas coisas. E como esse fim de semana é Dia das Mães, né? Eu tenho... Eu vou ficar em casa, né? Eu não vou para a casa da patroa. Então... Acho que vai dar para organizar umas paradas aí. Tá? Eu peço compreensão de todos. Né? Desculpa. Por eventuais atrasos que possam vir a acontecer. Mas... É isso aí, cara. Né? Tipo... Eu não planejo viver de YouTube. Já falei isso uma vez. Né? Eu faço aqui por diversão. Por... Pra manter uma videoteca. É... Do conteúdo que nós fazemos, né? Que eu nunca vi isso no YouTube. Deixar aí, né? Mesmo que depois nós partimos para outras coisas, né? Deixar aí para a posteridade para o outro YouTube ainda existir. Também tem isso, né? Mas bem que se o YouTube precisar falência, eu já venho aqui e baixo logo todos os vídeos e upo na próxima rede social de vídeos que surgir. Então... Eu achei que fosse cair. Por isso que eu pego de falta. Então isso não é problema. Ó, o Norodin. Décimo quarto. Beleza. Se passar esses dois, eu vou bater assim um segundo. Já é uma posição que eu já é de ficar feliz, né? Entenderam? Galera, então é isso. Eu peço já desculpa a todos, né? Ontem eu consegui, cara, com muita corrida, fazer uma live de Destiny pela segunda expansão do jogo. Ficou bem legal. Eu e o Flávio comentando várias paradas lá. E eu tenho que acertar depois o áudio. Você vai até comentar em live. Porque não vai rolar. É... A chama? Ah, live direito. Porque o microfone do Flávio, por alguma razão, fica dando eco na minha live. É só na minha live. Eu não sei por quê. Então eu tenho que organizar isso direitinho. Eu tenho que resolver. Se vocês souberem resolver, cara, quem tiver um Play 4 e souber resolver esse problema, deixa aí nos comentários que vai ajudar pra caramba, tá? E em contrapartida é isso. O que eu tô fazendo? Quando dá, eu tô jogando... É... Xbox, né? Então o Forza 6 tá quase completo. Falta uma expansão. Microsoft, bota nas promoções aí, por favor. O que aconteceu foi o seguinte, velho. Eu comprei o Forza 6 na esperança de ver se o jogo era bom ou não, né? Aí o que foi acontecendo? Na semana seguinte que eu comprei o jogo, a primeira expansão entrou em promoção. A expansão do Sport. Depois entrou a promoção dos carros VIP. Comprei também. De 30 e pouco, de 40 reais passou pra 9 reais ambas. Entendeu? Na terceira semana, saiu a do NASCAR. Só falta uma agora, que é o passe de carro com 60 pila. Nem que passe pra, sei lá, 20 reais, já não são 60. Eu já colocaria dinheiro na minha conta e compraria. Teria o Forza 6 completo. Porque qual que é a graça? Eu comprando essas expansões, meu jogo vai, né? Se expandindo, né? Eita, não. Hum... Isso faz... Nossa, velho. Isso foi horrível, velho. Esse 1,2 e meio vai me sacanear forte. Nossa. Eita. Eu não quis passar não, tá bom. Eu fico na 12ª posição, não sei por isso. É... Então eu não preciso comprar o Forza 7, por exemplo. Posso esperar um Forza 8. Me focar, por exemplo, nos Horizons, porque eu ainda não tenho nenhum deles. Entendeu? Então... Tô fechando o Forza 7, já fechei Gears 1, Halo 1. Tô fechando o Ride of the Tomb Raider, já que o Game Pass ficou 1 real aí. Eu assinei ele. Finalmente, pra poder jogar o Ryze. Especialmente o Ryze, inclusive. E o tipo de ganho foi o Sea of Thieves e o State of Decay. Né? O Sea of Thieves eu tô gostando, mas tô dando uma pausa, porque é um jogo que não tem muita coisa pra fazer. Porque é um jogo bom, promissor. Né? Mas esperar os próximos episódios é isso. Porque se vocês quiserem, eu faço uma análise desse jogo de Xbox que eu tô zerando. É que eu acho que como já faz muito tempo. Sea of Thieves principalmente. Faz muito sentido. O do Tomb Raider, né? Eu vou fazer, porque vai sair o Shadow. Então eu acho que vai compensar fazer. Corrida acabou, o décimo segundo tem que ver a posição pra dar essa penalidade. Vai ser sinistro. Então, beleza? Dados nos comentários. Vambora! Foi isso, galera. Espero gostar desse vídeo aí. E dos comentários que eu to teci aí, tudo bem? Desculpa novamente por qualquer eventual atraso que venha vindo da minha parte. Show de bola. Então eu desejo a todos um forte abraço. Um bom fim de semana pra vocês. Um feliz Dia das Mães. Valeu. Falou. Fui.